Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada Youtube servando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando 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 Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada Youtube servando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando 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 Bão de novo Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Tchau, tchau